Pitbull, ele não gosta de ficar amarrado, ele não gosta nem da coleira dele, se aquieta, para, para, desde pequeno já é bravo, imagina esse trem quando ficar grande, oh bicho doido, para, olha aqui para a câmera, é bravo, olha aqui para a câmera, não para para mim gravar o CD, vem para cá, vou domar você agora, touro bravo, solta essa corda, homem, homem, você não é Pitbull, você é um gato, pare, quieto, isso, faz o gato, homem, você acalmou, morta, 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 se aquieta, homem, pare, ah, desisto, esse trem não é se aquieta não, olha para a câmera, olha, 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 sem bravesa, ai, 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 ah, pera, ai, agora, ai, sai para lá, sem vergonha, ai, ô bichinho bravo, não dá para criar esse trem não, ai, ah, homem, eu quero te prender, solta, solta a corrente, solta a corrente, isso, quieto, se aquieta, olha para a câmera, dá um sorriso, seja gentil, gentil, afinal, ai, acho que eu vou dar esse cachorro, melhor um pudo, ah, não, acho que eu vou criar uma ovelha, mais fácil de criar uma ovelha, ovelha é muda, não dá trabalho, esse estranho aqui, dá um trabalho da mãe, solta a corrente, ah, desisto, isso, até que enfim, sei que é, ai, ah, desisto, até mais, ah, 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 vai para lá seu doido, vai para lá, vai para lá doido, vai para lá doido. o bicho doido, está com cabiroto, é dado também agora, sai dele, sai dele, sai dessa, sai dessa criatura, vai para lá, vai para a polícia, Eita masqueira Homem, se é quieta Se é quieta Tá com cabirota Ai, fique quieto Rapaz O povo fala que pitbull é bravo Eu até não acreditar muito não Mas tô começando a acreditar Desse tamanho, desse jeito Ai, mas ele é mousse Ele vai ficar tomado depois Quietinho Tchau Até mais Desisto, tchau